É pessoal, tem coisas que só acontecem no São Paulo, vamos trazer aqui pra vocês o caso Nicão, um caso polêmico e controverso referente a esse empréstimo ao Cruzeiro. Vamos conversar nesse vídeo, quero muito a sua participação aqui no canal. Mercado da Bola do São Paulo, vamos trazer pra vocês também um novo ponta podendo chegar no São Paulo, situação do Pablo Maia e falar também aí dessa história do Léo Pelé e Rogério Senne, que o Rogério ficou putinho ali com a saída do Léo Pelé. Vamos repercutir um pouco mais dessa história aqui no vídeo, então fique até o final pra você não perder nada do que separamos pra vocês, mas antes posso contar com o seu likezão no vídeo, cara. Seu likezão ajuda muito o nosso trabalho aqui, a sua inscrição também fortalece demais o nosso crescimento. Lembrando, assim que bater 180 mil inscritos, o Teclas vai escolher uma pessoa que participa aqui do canal pra levar um presente, uma camisa do Tricolor e você pode ser sim o vencedor. Já segui de volta, geral, quem me seguiu lá no Insta, vindo do vídeo de ontem, tá? Tô seguindo até a galera hoje ainda, o pessoal que tá me seguindo lá. Então, vamos seguir na pegada? Segue o Teclas aqui, ó, arroba Teclas Daniel no Instagram. Tô seguindo geral de volta, mano. Já segui muitas pessoas lá e fiz novos amigos, o pessoal muito da hora que vem chegando lá. A gente tá trocando até uma ideia. Não respondi todo mundo ainda, mas tô seguindo de volta geral que me seguiu, tá? Ó, até um bastidor aqui, cara. Eu segui um cara lá porque eu precisei tirar a inscrição, mano. O cara contou uma história íntima dele lá, né? O cara pegou até, postou foto, velho, né? Do negócio que fez lá com uma mulher e tal. Falou assim, ó, não dá pra seguir não, parceiro. Aí é embaçado, né? Aí que eu tô lá passando lá o Instagram, né? Depois que eu segui a galera. Daí do nada aparece um negócio na tela do celular. Aí, não. Se for uma pessoa normal, né? Que não tem nada desses negócios meio pesado, né? Eu vou seguir, né? Mas isso aí, cara, parceiro. Você sabe quem é você aí, né, mano? Eu tirei a inscrição lá, mano, do seu perfil. O negócio tá pesado, mano. Do nada um negócio passando na minha tela lá. Aí é ruim, hein? Vamos lá, rapaziada. Ó, olha só rapidinho aqui passando pra vocês. Fala do nosso parceiro rapidinho. Finish Games, Natalzão chegando aí. A Finish Games com excelentes preços. Você envio pra todo o Brasil e eles entregam o seu game na sua casa, tá? Via Pix também. Pagou lá, já manda pra você. Aceita o seu game como forma de pagamento também. E você pode também conhecer a loja. Falando que viu, pelo Teclas ganhou um presente, um brinde no nosso canal. E também aquele super desconto da Finish Games. Recomendo muito, entre em contato com o Alexandre. Fechou, galera? Vamos embora então pras informações? Caso, Nicão, rapaziada. Será que mentiram pra gente? Né? Eu tava aqui, né, refletindo e tal. E depois eu vi até numa sequência. Uma postagem dos Jogos SPFC. No mesmo pensamento que eu estava aqui. Ele até ajudou aí com o que ele tava levando. Levantando algumas matérias. Eu quero até compartilhar com vocês esse assunto. Porque, cara, é uma situação, né? Talvez algumas pessoas nem vão ligar. Não querem saber de nada, né? Mas é importante. É importante a gente apontar isso. Pra vocês verem. Que realmente o São Paulo vive uma situação bem complicada, né? De informações que acontecem. Uma pessoa fala uma coisa, outra pessoa fala outra. Tá tudo bem complicado o São Paulo ultimamente, tá? É informação aí, referente à transferência do Nicão, né? Pro Cruzeiro. Pegando em base o que o Edu Afonso levou. Que é um cara que todo mundo conhece de muita credibilidade. Eu dou ali 100% ali do que ele leva, cara. Porque é um cara realmente que não inventa nada. Leva realmente o que existe. O que passam pra ele. O que ele falou? Que a situação de empréstimo do Nicão, referente a salários e encargos pagos integralmente pelo time mineiro. E o São Paulo ainda receberia, né? Pela transferência, 1 milhão e 200 mil pelo empréstimo. E deixa aí de pagar luvas no período. Algo em torno de 5 milhões de reais. Então, pega esse detalhe aqui, ó. Deixa de pagar luvas no período, tá? Isso não quer dizer, não tá claro até aqui. Essa questão das luvas, o São Paulo vai pagar lá na frente. Entendeu? Então, tá um negócio um pouquinho assim, meio que no ar. Conforme o Emerson Pansieri, que é um cara da rádio Itatiaia de BH. Ele disse ontem que o São Paulo não cobrou pelo empréstimo do Nicão. É um cara que cobre o Cruzeiro, o setorista muito conhecido lá em Minas. E ele levou essa informação ontem. Alguns veículos soltaram que o São Paulo pagaria parte de salários. E um deles foi o Goal, que acabou levantando aí a informação que o São Paulo pagaria parte do salário do jogador. O Menon, que tem um blog do Menon e tudo mais. Olha o que ele disse. Primeiro, o Cruzeiro paga todo o salário. Segundo, o Cruzeiro paga um valor pelo empréstimo. Terceiro, o São Paulo renegociou o que teria de pagar por Nicão. Passou de 2023 para 2024. Então, pegando aquela linha que falamos do Edu Afonso, que ficou um pouco no ar. Será que o São Paulo não vai pagar isso pra frente? Conforme o Menon, tá aqui ó. O São Paulo renegociou o que teria de pagar por Nicão. Passou de 2023 para 2024. Deram uma maquiada aí na parada. Então, pra vocês pegarem aí a situação rolando, tá? Já o lance levou que o São Paulo seguirá pagando aí 10% dos salários do jogador. O que não teria nada a ver com as luvas. Então, só pode ter que pagar aí do salário do Nicão 10%, entendeu? Só pode ter que pagar. Então, pra você ver que tá bem controverso. E agora, pra piorar um pouco mais a situação, olha o que o Thiago Fernandes falou, o jornalista, tá? Ele obteve de uma fonte a informação de que o São Paulo ainda pagará 100 mil reais por mês do salário do Nicão. Porém, o mesmo jornalista ouviu de uma outra pessoa que os mineiros pagarão os vencimentos integrais. Então, pra você ver que o mesmo jornalista tem duas informações. Uma pessoa fala uma coisa, outra fala outra. Cara, é um negócio bem difícil isso no São Paulo, cara. O que de fato aconteceu, né? O que de fato o São Paulo fez com o Cruzeiro? Não sabemos. Não sabemos. A conclusão é essa. Só o tempo dirá. Lá na frente, certamente, deve estourar alguma coisa. Eu confio muito no Edu, igual eu disse pra vocês. Mas eu não confio, talvez, na pessoa que passou a informação pra ele. Quero saber muito de vocês, cara. O que vocês acham dessa história? Tá muito controverso? Tá muito estranha? Deixe sua opinião aqui no vídeo. Gostei que chegasse agora um ponto a direita pro São Paulo, porque tá muito penso, né? Só tá chegando jogador pra esquerda. Tem jogador pra direita também, cara. Então, é uma situação aí de reforço que podem chegar. É um nome diferente de todos que estão sendo levados aí, de David, Marcos Paulo. Não é esses jogadores. É um cara que atua na Europa e joga pelo lado direito. Que é importante que o São Paulo tenha uma peça pra esse lado, tá? O Pedrinho dá pra ele fazer ali, mas não é tanta dele. Ele também joga mais no lado esquerdo, tá? Ó, referente ao Léo Pelé e Senna, ontem levamos pra vocês uma notícia que o Senna ficou irritado com a venda do Léo Pelé. Notícia do Jorge Nicola. A gente até estendeu um pouco o assunto ontem com vocês. Eu disse pra vocês que pessoas do São Paulo falaram que não tinha nada disso, né? Deu o Zanqueta, minutos depois, soltou a informação dele, confirmando com a nossa que não tem nada, pessoal. Olha só, abre aspas. Senna não só estava ciente, como concordou com a saída e a reformulação que vinha ocorrendo. Então, certamente, pessoal, tem uma pessoa dentro do São Paulo que quer manchar a imagem do Rogério. Quer queimar o Rogério com a torcida, né? E começa a soltar esse tipo de notícia. Então, é bem complicado, rapaziada. Porque no São Paulo é assim, a gente pede pro São Paulo soltar nota pra desmentir, o São Paulo não desmente, entendeu? E aí fica no ar a história, né? Mas é o que temos pra vocês aí, uma atualização sobre o assunto. E o Pascual detonou as contratações do São Paulo. Olha só o que ele falou, pessoal. Que o Rogério sempre tem obsessão pelos caras de velocidade de lado de campo. Mas, com todo respeito, se você fala que esses caras são contratações de outro clube e não do São Paulo, você falaria que é legal. Mas, para o São Paulo, eu acho muito estranho completou o Pascual, tá? Disse mais, o São Paulo tem que dar um tiro na lua e pegar na estrela. O Pedrinho foi bom jogador no América. O Elton Rato, aos 31 anos, foi destaque no Goianiense, que caiu. O goleiro que o São Paulo contratou nunca foi titular do Atlético. O São Paulo vai continuar contratando o goleiro reserva até quando? O São Paulo não vai convencer ninguém, nunca. Ele disse também aqui, ó. Eu cansei de ver o São Paulo nessa situação, para quem está perdido. Qualquer estrada está boa. Mas não é assim, finalizou aí o Pascual. Peda a vida com as contratações do São Paulo. Pelo jeito, ele não gostou nada, nada, nada. E aí, você concorda com o Pascual? Deixe seu comentário aqui no vídeo. Vou ficando por aqui, pessoal. Um grande abraço e até a próxima. Valeu! Um grande abraço e até a próxima.